Veja nesta edição, programação marca o dia do diabetes em Belém e milhares de brasileiros morrem anualmente por causa da doença. Cetebel criará novos binários na capital paraense. Lei Maria da Penha marca combate à violência contra a mulher no país. Justiça Eleitoral começa semana de atendimento ao eleitor. A dica de economia com Pedro Loureiro e dicas para quem planeja reformar ou residir em imóveis sustentáveis. A Nazaré Notícias desta quarta-feira, 14 de novembro, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando sobre o Dia Mundial do Diabetes, que é comemorado hoje. A data foi definida pela Federação Internacional de Diabetes, órgão vinculado à Organização Mundial da Saúde e introduzida no calendário em 1991, como resposta ao alarmante crescimento da doença em todo o mundo. Em Belém, uma programação especial comemora a data. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. E em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, acontece aqui no Verupeso uma ação especial. E quem vai falar sobre essa ação é o seu Rubilar Neves. Ele é presidente de uma ONG muito especial aqui em Belém. Seu Rubilar, o que está acontecendo hoje aqui no Verupeso? Então, hoje é dia de guerra, assim a imprensa informou no domingo passado, né? Guerra ao diabetes. Essa doença insidiosa, essa doença crônica, progressiva, degenerativa, realmente precisa ser combatida. Sabemos que o diabetes causa cegueira, o diabetes causa a hipertensão, problemas cardiovasculares, o diabetes causa problemas renais, levando o portador dessa patologia que não se cuida, né? A hemodiálise, o diabetes causa amputações, enfim, o diabetes causa uma série de problemas. E hoje, aqui no Verupeso, nós estamos fazendo o exame de glicose para que a pessoa possa ter uma ideia de como está a glicose dela. Porque, infelizmente, há pessoas que são portadoras do diabetes e nem sabem. Muito obrigada, presidente, por suas informações. Também é importante que as pessoas saibam como se medicarem. E, por isso, eu converso agora com o Jorge Penha, que é farmacêutico. Jorge, o que é importante que as pessoas saibam na hora de fazer a medicação? O farmacêutico tem um papel muito importante porque ele vai orientar quanto ao uso dessa medicação. O armazenamento, como deve ser armazenado o uso e possíveis interações. Porque o medicamento interage também com outros medicamentos, com alimentos. Então, o farmacêutico tem essa importância justamente no armazenamento, na interação com alimentos, com outros medicamentos, para que o diabetes possa usar a sua medicação de uma forma correta. Agora, Jorge, é importante também que as pessoas saibam que o diabetes é para a vida toda e que é preciso tomar a medicação na hora certa, né? Isso. A medicação, como você falou, quem é diabético não tem cura porque há alguma deficiência na produção da insulina. Então, a pessoa tem que tomar no horário certinho a medicação, fazer todo o controle com o médico e as dúvidas ele também pode, em relação à medicação, ele pode tirar com o farmacêutico. Muito obrigada, Jorge. Ponto suas informações. E agora, você acompanha uma matéria especial que a nossa equipe de reportagem preparou, falando sobre o que é o diabetes e como manter o controle da doença. Em 2007, a ONU aprovou a resolução de número 61 barra 225, considerando o diabetes um problema de saúde pública e convidou os países a divulgarem esse dia como forma de alerta e os governos a definirem políticas e suportes adequados para os portadores da doença. Neste ano, também entrou em vigor no Brasil a lei 11.347 barra 2006, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação para garantir o tratamento de pessoas com a doença. O diabetes é uma doença crônica, ou seja, que até hoje, onde a gente conhece, não tem cura. Então, é preciso ter um controle adequado e um acompanhamento constante, onde há um mau funcionamento da insulina, quer seja por deficiência, quer seja por resistência, ou seja, quando ela não funciona bem. Onde a principal manifestação para o público em geral é o aumento dos níveis de açúcar no sangue. Então, o diabetes envolve muito mais, mas na prática é a desregulação dos níveis de açúcar no sangue. Qualquer pessoa pode desenvolver o diabetes, que depende de fatores como obesidade, sedentarismo e hipertensão. Em grande parte, em dois grupos. O diabetes tipo 1, que é o diabetes que acomete não só, mas principalmente crianças e adolescentes, que se deve a uma condição que a gente chama autoimune, ou seja, imunológica, com destruição do pâncreas e parada da produção de insulina. E o tipo 2, que é o mais comum, que é responsável, digamos, por 90% dos casos de diabetes que a gente vê no dia a dia. Esse tipo 2 está diretamente relacionado a fatores do estilo de vida, a hábitos de vida. Principalmente hábitos alimentares, hábitos de atividade física e do peso. O diabetes atinge cerca de 12 milhões de brasileiros e é uma doença presente no mundo todo. Por isso, necessita de atenção. A principal medida é justamente a prevenção e a pesquisa de fatores, não só de risco, como dos exames laboratoriais. A dosagem da glicemia, através de qualquer exame laboratorial simples, é o principal exame para você procurar se a pessoa tem. O diabetes não tem cura. Aderir a uma boa alimentação, praticar atividades físicas e manter o controle são as principais receitas. Então, hoje em dia, a gente não tem cura para o diabetes. A gente tem remédios que controlam, assim como, por exemplo, no caso da pressão arterial. Se o paciente parar de tomar o remédio, vai aumentar a pressão. Mesma coisa no diabetes. Então, o importante é, a partir do momento que o paciente saiba que é diabético, procurar o acompanhamento médico e não esperar sintomas ou as complicações aparecerem para se cuidar. Porque aí sim pode ser tarde demais. E dados do Ministério da Saúde indicam que 54 mil brasileiros morreram em 2010 em decorrência do diabetes. Isso significa que a doença matou quatro vezes mais do que a AIDS e superou o total de vítimas de trânsito no país. O total de mortes provocado pelo diabetes é ainda maior quando se constata que a doença age como fator de risco para outras enfermidades, como câncer e doenças cardiovasculares. Em 2010, o diabetes esteve associado a mais de 68 mil mortes, o que totaliza quase 123 mil mortes direta e indiretamente ligadas à doença. A Companhia de Transportes do município de Belém criará novos binários na capital paraense. Algumas vias já estão em obras. Eles devem melhorar o trânsito na capital paraense. Os novos binários devem dar mais fluidez ao trânsito de Belém. Nós temos vias com fluxo muito intenso, por exemplo, a municipalidade, fluxo muito intenso e ela é de mão dupla, ela aumenta a possibilidade de atropelamento, ela fica mais insegura e também a fluidez é bem prejudicada. Então, a partir do momento que a gente transforma essas vias que estão saturadas em sentido único, nós temos que dar a opção do outro sentido e assim é chamado binário. A implantação de binários já aconteceu em algumas vias de Belém, como nas travessas Mauriti e Maris e Barros. E segundo dados da CETEBEL, a ação diminuiu o número de acidentes e melhorou o fluxo de carros. Nós já implantamos vários binários em Belém e todos eles com sucesso. Então, a gente, por exemplo, a Mauriti era uma via totalmente saturada, com índice de atropelamento muito alto. E a partir do momento que a gente transformou essa via em sentido único, ela tem uma fluidez boa, a ocorrência de atropelamento diminuiu 70%. Então, a gente tem a certeza que transformando a via em sentido único, você consegue garantir a fluidez e o trânsito seguro. Agora, as mudanças acontecem nas avenidas Pedro Álvares Cabral e Municipalidade, que já estão em obras e ganham novos sentidos. A Pedro Álvares Cabral terá sentido único da Arthur Bernardes até a Visconde de Souza Franco. E a Municipalidade terá sentido único da Visconde de Souza Franco até a Arthur Bernardes. Também devem ganhar novos sentidos a Djalma Dutra com a Coronel Luiz Bentes. A Djalma Dutra terá sentido único da Pedro Álvares Cabral até a Curuçá. E a Luiz Bentes fará o caminho inverso. Nós vamos transformar a Pedro Álvares Cabral da Arthur Bernardes até a Visconde de Souza Franco em sentido único, criando um corredor exclusivo para ônibus ao lado do canteiro central, dando prioridade ao transporte coletivo e a Municipalidade no contra-fluxo, no sentido doca até a Djalma Dutra. Com essa modificação da Pedro Álvares Cabral e a Municipalidade, nós sentimos a necessidade de trabalhar a Djalma Dutra com a Coronel Luiz Bentes. Então, a Djalma Dutra vai ficar sentido único da Pedro Álvares Cabral até a Rua Curuçá. E a Coronel Luiz Bentes, o contrário, da Curuçá até a Avenida Pedro Álvares Cabral. Outros binários também devem ser implantados em vias como as travessas Chaco, Humaitá, Lomas Valentina, Angostura, Rua Nova e Antônia Verdosa. Mas estas obras não têm prazo para começar. Os setores de serviço, construção civil e comércio continuam sendo os responsáveis pelo crescimento do emprego na região metropolitana de Belém. Segundo dados do Diese, nos últimos 12 meses foram gerados na capital paraense 11 mil empregos. O estudo mostra que no mês de setembro houve um crescimento de 10% na geração de empregos formais em Belém. O setor agropecuário foi o que registrou a maior perda de empregos formais, seguido pelo setor da administração pública. Todos os setores apresentaram saldo positivo na geração de emprego na região metropolitana de Belém. Na última reportagem da série especial sobre a violência contra a mulher no Pará, vamos conhecer as formas de defesa existentes. A Lei Maria da Penha é um marco no combate à violência contra a mulher em todo o país. Acompanhe na reportagem de Larissa Cristina e João Siqueira. Sexo frágil, dona de casa, mãe de família. Por anos a mulher foi taxada como inferior e o poder masculino acabou evoluindo para a violência. A violência contra a mulher é qualquer ato ou atitude baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. Isso tanto na esfera pública quanto na esfera privada. A definição é utilizada por entidades internacionais que lutam contra a violência em mulheres. Este promotor de justiça especializado na causa lamenta que a situação seja histórica. Infelizmente no Brasil, infelizmente ainda no estado do Pará em especial, existe uma tradição, existe um silêncio da sociedade como um todo em relação à violência contra a mulher. Não importa seja ela uma criança, uma menina, não importa seja uma adolescente, uma mulher adulta ou ainda uma idosa. Segundo o mapa da violência divulgado este ano, de 1980 até 2010, foram assassinadas 91 mil mulheres no Brasil e 43 mil e 500 só na última década. Estima-se que mais da metade dessas vítimas sofrem caladas e não pedem ajuda. As defensorias públicas, juizados especiais, conselhos estaduais e organizações acompanham os casos. O Ministério Público tem uma atuação múltipla. Além de nós sermos uma promotoria criminal, no qual nós somos os donos da ação penal, nós entramos com a ação contra o homem agressor, nós também servimos como uma forma de pedir medidas protetivas a essa mulher. Porque uma das características mais importantes da lei Maria da Penha é essa. É a possibilidade de se pletear em favor da mulher, em favor até da família dela, medidas protetivas, tais quais afastamento do lar, tais quais a proibição de aproximação, dentre outras que estão previstas dentro da lei. Em 2006, a lei Maria da Penha aumentou o rigor dos agressores quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar. A lei Maria da Penha não é de uma iniciativa política. Ela nasceu de uma iniciativa popular, das mulheres, e não só das mulheres, de muitos homens também que estão engajados nessa luta para evitar essa violência. Muitas mulheres, inclusive, aceitam isso como uma prática normal. Então, a gente não pode aceitar isso. Eu costumo dizer que isso daí não é uma luta exclusiva das mulheres vítimas de violência. Ela é uma luta das mulheres na sua integralidade, de todas as mulheres. Ontem, servidores do Detran do Estado do Pará paralisaram suas atividades durante uma hora. E hoje haverá nova paralisação, mas desta vez de duas horas. Os funcionários cobram do governo estadual melhorias salariais e explicações quanto ao plano de cargos, carreiras e remuneração do Detran, que ainda não foi encaminhado para votação na Assembleia Legislativa. E para o dia 22 deste mês, a paralisação será de 24 horas, com indicativo de greve. Segundo a direção do sindicato, está marcada para o dia 23 de novembro uma audiência na sede do Detran, com representantes do sindicato, diretoria do Detran e governo do Estado. E você acompanha ainda nesta edição, Justiça Eleitoral começa a semana de atendimento ao eleitor. A dica de economia com Pedro Loureiro e dicas para quem planeja reformar ou residir em imóveis sustentáveis. Em 2011, apenas um terço das cidades brasileiras tinha programa, projeto ou ação de coleta seletiva de lixo em atividade. Foi o que revelou a pesquisa sobre o perfil dos municípios brasileiros, divulgada pelo IBGE. A região sul é a que possui a maior proporção de municípios com programas em atividade. Seguida pelo sudeste, as regiões norte e nordeste apresentam as maiores proporções de municípios sem programas, 62,8% e 62,3%, respectivamente. No estado de Roraima, nenhum município tinha coleta seletiva em 2011. A pesquisa também mostra que a maioria dos municípios não executa qualquer acompanhamento em relação ao abastecimento de água, esgotamento sanitário ou drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Vamos falar agora sobre regularização eleitoral. Começou nesta semana o atendimento ao eleitor na Justiça Eleitoral. Para evitar filas, é preciso ficar atento a algumas dicas. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Após mais de 150 dias, o Centro de Atendimento ao Eleitor retoma suas atividades normalmente. E eu falo sobre isso com o Rodrigo Valdez, que é Supervisor da Central de Atendimento ao Eleitor. Rodrigo, quais são os serviços mais procurados nesse período? Bom, nós voltamos a realizar o alistamento eleitoral, que é a primeira via do título de eleitor. Estamos tirando também a segunda via, fazendo transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados cadastrais. Então, todos esses serviços voltam a ser fornecidos à população. Nós estamos tendo grandes filas nesse período, até porque muitas pessoas tiveram o título retido, porque estavam com o título com a numeração de zona e sessão antigas, e foram retidos no dia da votação. As pessoas estão deixando para vir todas agora, no início do atendimento. Uma orientação que a gente dá aos eleitores é que não precisam ter pressa. Aquelas pessoas que não precisam, com urgência, do documento, deixem para vir no final do mês de novembro, no início do mês de dezembro. Por quê? Como nós retornamos com os atendimentos de alistamento, algumas pessoas precisam retirar o seu título, a primeira via, com urgência. Isso está tirando as pessoas que estão vindo sem a necessidade de estar hoje aqui, estão atrapalhando a urgência das pessoas que precisam tirar o título imediatamente. Lembrando que o serviço iniciou nesta segunda-feira, mas essa semana já tem o feriado prolongado. Como é que vai ficar o atendimento? Isso. No dia 15 é feriado e na sexta-feira, no dia 16, não haverá atendimento na Justiça Eleitoral. Então, apenas na próxima segunda-feira retomamos o atendimento normal. Carolina Guimarães, para o Nazará Notícias. A Câmara Federal aprovou nesta terça-feira projeto que pretende dar transparência total de impostos pagos pelo contribuinte ao adquirir um produto. Em sessão extraordinária, os deputados aprovaram simbolicamente o projeto de lei que obriga a divulgação detalhada por parte das empresas de nove impostos ou contribuições que incidem na composição do preço de mercadorias e serviços. A divulgação deverá ser feita em painel afixado, em local visível do estabelecimento ou por meio de notas fiscais. O projeto vai à sanção presidencial. As férias estão chegando e os preparativos se intensificam. Um dos pontos mais importantes é como fazer um seguro de viagem. Existem diversas empresas neste segmento, mas algumas dicas são muito importantes. Vamos tentar ajudar a tirar as principais dúvidas. Antes de fazer um seguro de viagem, o passageiro deve procurar saber se há exigência de cobertura mínima. Por exemplo, boa parte dos países da Europa exige apólices no valor mínimo de cerca de 30 mil euros. Menos que isso, o viajante pode ser barrado na imigração e não tem como alegar desconhecimento da regra. As seguradoras focadas no segmento de viagens geralmente possuem um atendimento mais especializado, já que dispõem de redes experientes com atendimento em português. Na hora do sufoco, falar outro idioma pode ajudar, mas quando o assunto é doença, nada melhor do que ser atendido na sua própria língua. Quando for escolher, o turista deve procurar saber quais os itens cobertos, para não haver surpresas desagradáveis. Por exemplo, quais procedimentos odontológicos são pagos, quais os tipos de atendimento que podem ser solicitados, qual o valor de proteção em caso de extravio de bagagem. Enfim, saber todos os mínimos detalhes, pois neste caso, assim como em qualquer outro tipo de seguro, quanto mais barato, menores e menos extensivas são as coberturas. Uma dica final para aqueles que pretendem viajar para o exterior mais de uma vez nos próximos 12 meses. Os planos anuais, geralmente, são bem mais em conta do que dois ou três para períodos curtos. Faça comparações e guarde todos os comprovantes, que são suas garantias pela prestação dos serviços. Mais dicas e uma relação de empresas especializadas, você pode encontrar em pedrorloureiro.com. Até semana que vem. Música A Eletrobras vai assumir o controle da companhia de eletricidade do Amapá. A empresa assinou um protocolo de intenções para participar no processo de saneamento da companhia. O processo prevê que a Eletrobras assuma a companhia por meio da aquisição do controle acionário. A Eletrobras e o governo do Amapá vão firmar acordo de acionistas e de gestão. Depois haverá a operação de compra e a Eletrobras do controle da empresa. O governo do Amapá receberá financiamento do governo federal para quitar as dívidas da companhia com o sistema Eletrobras e outros fornecedores. Também haverá um plano de contingência que será encaminhado à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. O tema da sustentabilidade está na ordem do dia, uma vez que ao longo dos anos a degradação ambiental está afetando a qualidade de vida das pessoas. Por isso, arquitetos estão cada vez mais buscando criar projetos sustentáveis através do reaproveitamento de materiais que ajudam a preservar a natureza. A arquitetura sustentável surgiu na década de 70 e tem por finalidade trabalhar em construções que alterem minimamente o meio ambiente em que está inserida. Exemplo disso é o projeto dessa arquiteta paraense que utilizou a maior quantidade possível de elementos de origem natural, garantindo um aproveitamento racional dos recursos necessários para iluminar e ventilar os ambientes. Hoje, especialmente, nós temos a lâmpada de LED, né? Só que a lâmpada de LED é iluminada com fio elétrico. Mas existe uma que ela tem que ficar durante o dia, captando a luz solar, e à noite ela reflete a iluminação. Ela tem um tempo de durabilidade pequeno, em torno de 8 horas, mas ela ilumina, mas ela é mais usada para jardins, para balizadores, porque ela não é intensa, mas deixar na área externa, e não precisa de fio, não precisa de nenhuma energia elétrica ligada a ela, e daí, à noite, ela se acende e fica bem interessante. O barulho da água das chuvas das tardes em Belém agora pode ser ouvido de uma maneira bem relaxante nesta sala de jantar, que compreende uma área de 35 metros quadrados. Aqui, a natureza está nos quatro cantos. A ideia é trazer a natureza, porque a natureza tem... O que é de mais belo é a natureza. O ser humano tenta, de todas as formas, imitar a natureza. Então, o que eu fiz? Eu trouxe a água para cá, para dentro, a luz do sol, porque eu coloquei um teto de vidro, e material que imita madeira, um piso também que não polui durante a sua fabricação. Para quem busca residir em espaços altamente sustentáveis e não perder o conforto e luxo dentro de casa, aqui vão algumas dicas. Captação da água da chuva. Podemos canalizar para que caia dentro de uma cisterna. Essa água pode ser canalizada para lavar as calçadas, lavar carro, para usar na descarga do banheiro. E outra dica importante também são a tela solar, que você capta também a energia do sol e ele vai aquecer a água sem custo nenhum. O custo, na verdade, é o investimento com essas placas solares. Depois, você, ao longo do tempo, ele não vai lhe dar mais nenhum prejuízo, nada, nenhum... Enfim, despesas, né? E aí ele vai aquecer as águas e você dispensa o chuveiro elétrico. A arquitetura sustentável também tem profunda preocupação com o destino correto dos resíduos gerados na própria obra. Vamos supor, caixas de revestimento, papelão, destinar as pessoas que sobrevivem desse material para reciclar, madeira, pedaços de compensado, sobras. Isso também pode ser destinado a pessoas. E até tem ONGs que recebem esse tipo de material. Então, entulho é muito importante também, porque a nossa cidade é alargada e aí a pessoa pode aproveitar para fazer calçamento. Eu acho que 99% dos resíduos de obra são aproveitados. Ferros velhos podem virar obras de artes e decorar tetos. Peças trabalhadas de material natural misturam ambientes a tempos do passado ao presente. Requinte, conforto, sofisticação, vindos da natureza e que agradam gregos e troianos. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho